Agora eu tô na dúvida de uma coisa, eu sei que ali dentro tem o Hunter Hellquish, que é o cara que deixa cair o The Bee, só que, aí que tá, eu não peguei a missão ainda, será que ele tá lá dentro já? Será que eu preciso completar a missão pra invocar ele? Porque eu sei que eu preciso da missão pro, vamos testar né, cadê? Stick Longbow Shock Singularity, tentar jogar ali, lá. Vai, 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 será que? Será que deu certo? Será que vai dar certo isso, mano? Porque ele tá dentro dessa caixa aqui. E aí? Explodiu. Ali na ponta. É, eu acho que ele, você precisa estar com a missão ativa mesmo, senão ele nem, senão ele vai ser muita apelação, imagine. Você não precisava nem ativar a missão pra eu conseguir matar o chefe. É, ele não saiu não né, então tá, vambora. Será que aqui tem um Chub? Vez quando por aqui aparecem Chubbs? Não, 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 não tem nenhum Chubb aqui, tá certo. O Chubb aqui é ajudável. É, tá bom, isso não deu certo. Tá bom, vamos passar pra cá. Vamos passar pra cá. Tá, mano? Agora, nada, nada. Então tá, tranquilo. Vamos pra cá. Tá certo, agora a gente tem que ir pras... Negócio de bombeamento. Poxa, devia ter um Chubb por aqui, mano. Seria bom se tivesse um Chubb por aqui, né? Mas não tem. Tá bom, aqui pro zero é tranquilo, a gente chega na manha. Só na... Aqui ó, devagarinho, a gente chega. Ah, deixa eu ver. Tá, vou botar o carro. Aqui? Meu Deus do céu, não destrua meu carro não, viu? Seu filho da mãe. O que que esse cara tá na mão, ué? Ah, caçou o que fazer aí, meu irmão. Tá bom, pra cá. Agora a gente pega pra cá. E beleza, a galera tá saindo a mole. Entra no meu carro, já fui. Só alegria, vocês aí que se explodam. Ué? Não, não, não. Destruiu meu carro, filho da mãe. Que filho da mãe, ué? Pronto. Tá aí, tá feliz? Sem perturbação, rapaz. Lá cá só o que fazer. Tá, agora vamos pra próxima, que é aqui. Na manha. Só alegria, só alegria. Ok, a gente vai passar pra cá. Descer aqui. Na manha. Aqui também, tranquilidade. Sem estresse, é só chegar. A parte complicada mesmo, vai ser no final, que a gente tem que matar todo mundo. Mas por enquanto tá tranquilo. Por enquanto é só chegar, entrar, sair. Só alegria. Não precisa nem falar direito com a galera aqui. Vamos que vamos. O cara tá pulando. Beleza, o escudo segurou. Enquanto o escudo estiver segurando, não precisa me preocupar. Ah, filho da mãe. Beleza, já posso girar a primeira aqui. E a segunda, eu giro pra cá. Tá bom, espera voltar aqui meu negócio. Espera, espera, espera. 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 Vamos. Ah, me deu uma porrada, filho da mãe. Corre zero, corre zero, corre zero, corre zero, corre zero. Corre, 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 corre. Já fui, meu brother. Aí, ó. Vocês que fiquem aí, se batendo, se batando. Não é comigo não. Eu já fui. Já fui. O negócio aqui é ninja. Pronto. Já fui, ó. Tchau pra vocês, ó. Ah, meu irmão. Não quero saber de nada, não. Não quero saber de nada, de nada. Cadê? Beleza. Vamos pegar o carro. Tá bom. Aqui. É claro que acho que só o zero consegue fazer isso, viu? Acho que talvez a Maya consiga também. Não sei, mas... Desse jeito aqui, com essa facilidade de entrar e sair dos lugares. Vamos! Acho que só o zero mesmo. Tá bom. A gente vai chegar aqui na manha. Vai pegar o carro. Vai entrar com o carro aqui. Na porta. Ó que beleza. Gira de lado. Depois da manha. Gira de outro. Só alegria. E agora a gente vai entrar no carro. E antes que a galera perceba o que aconteceu. O zero já foi, meu brother. Eu já fui. Não quero saber de confusão com essa galera, não, brother. Já fui. Tá certo. Agora a gente precisa jogar o carro pra cá. Isso. E só alegria. Beleza. Agora a gente sai do carro. Tá beleza. Por enquanto tá beleza. Tranquilo. Só alegria. Vamos subir pra cá. A parada aqui ainda tá cheia de irídio. Tá aí. Bom, agora foi. Vamos entrar aqui zero. Entrar no modo Deception. Correr um pouquinho mais rápido. Só alegria. Tá beleza, tá beleza. A gente tá indo até rápido. Essa parte da missão não é muito difícil, não. Tranquilo. A gente vai adiantar o lado aqui até não poder mais. Não quero saber de conversa com ninguém, meu irmão. Quero trocar de arma, troca de arma, troca de arma. Sua alegria. Pula pra cá. Sobe pra cá. Daqui a gente sobe escada. Na manha. A galera tá se acabando de atirar ali. Não é comigo. Não quero falar com ninguém. Perdi nada aí. Vambora. Só alegria. E... Uhul! Beleza. Só alegria, brother. Só alegria. Tá certo. A gente precisa chegar ali na parte da... Da parada ali. Será que tem algum tub aqui? Devia ter um tub por aqui, né? Aqui também é a área de tub. Mas não tem. E aqui... Algum Alpha Skag. Não sei o que. Deixa eu... Jogar uma coisa fora aqui. 71, 67. 60. Home Transfusion. 52. Caramba, tu não dá pra jogar fora? É sério isso? E eu jogar fora uma... Esse sniper, já que eu já tenho uma layuda. Tá. E aqui eu vou passar correndo. Eu vou vir pelo lado de cá. E aí a galera vai chegar aqui querendo... Meu sangue. Ah, filho da mãe. Tá bom. Vamos jogar aqui a parada pra galera se matar. Joga aqui. Beleza. Já pulei. Já foi, brother. Bota meu Magic Missile aqui de novo. Tem um caixote aqui que eu vou pegar. Já tá na frente. Não precisa falar com ninguém. Não precisa passar no meio do povo. Aquele pulo de granada ali já foi o suficiente. Nossa, o bicho me deu uma pancada aqui. Ok. Será que tem alguma coisa que preste aqui? Poderia ter, né? Tá. Uma granada. Rubberized. Slag. Singularidade. Mas é Rubberized. Rubberized. É ficar quicando aquele negócio chato demais. Opa. E o escudo de nova. Explosão de choque. Não. Muito obrigado. Vamos passar correndo. Como sempre, a gente não precisa sair na mão com o... Saturno. Né? Nós não precisamos falar com esse infeliz. Nossa, essa tranquilidade aqui. A gente sobe. Enquanto isso, a gente joga umas kunais aqui pra recuperar só um pouquinho de vida. Na manha, eu vou sair correndo. Vou sair correndo por cá. Deus ajude que ele não me veja. Volta logo, Deception, pelo amor de Deus. Se não, esse cara vai me matar. Ah, que filho da mãe! Que filho da mãe! Tá, talvez eu consiga... Ah, já fui! Consegui matar um bicho daquele que tava pendurado nele. E eu já fui, meu brother. Que cara, filho da mãe, viu? O bicho sobe atrás de você de novo. Tá bom. Como eu não tenho... Não, não, não! Não fique visível, Zero, pelo amor de Deus! Sai correndo, Zero. Beleza, 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 beleza! Sobe correndo, Zero. Bora! 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 Zero! Zero! X套! Bora! Zero! Bora! Zero! X套! Bora, Bora! Bora! Chega estão enganadas! Prala! 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 Para cá não! Perala! Para lá! Pular de lá! Por lá de cá é meu filho da mãe! Bora! Mordecai. Você quer matar a Mordecai? Invisibilidade, só alegria Correr Já fui, já fui Já fui Uhul Já fui, meu brother Meu brother, já fui Acabou, acabou a confusão aqui Eu não quero saber Eu matei alguém agora, não sei Apareceu um negócio que eu matei alguém, não sei quem Ah, tudo bem, vamos entrar aqui Na manha, vamos subir Vamos voltar pra santuário Eu já fui, meu brother Já fui Tá bom, vamos pegar aqui a missão Ah, meu Deus do céu Já fui Só alegria, meu brother, já fui Não quero saber, não Já fui mesmo Tá bom, vamos subir aqui, ou será que tem alguma coisa aqui? Não, não, não Ah, peguei o escudo que eu não queria pegar Vamos jogar ele fora Peguei esse escudo aqui, tchau Já fui, e aqui será que tem algum iridium na manha? Não Vamos pegar Vamos, 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 vamos Vamos Ok, morda Beleza Você me deu o que, morda? Ainda moral, vou dar uma porrada em você Você me deu uma Ah, resistência, incendiária Não sei, não sei, não sei Tá bom, ele tá falando É agora, galera É agora, agora Que o bicho vai pegar Vai, vai, vai Já foi E só alegria Olho no lance É go, é tchau Fui, vambora Não quero saber, não quero conversa Tá certo Bom, eu não quero pegar nada de ninguém Já quero falar com o Clap Clap Trap Vamos nessa E vamos para Iridium Blight Uh, caramba Azul Aqui dentro Tá de brincadeira Tá certo Tá bom Eu não quero pegar nada de ninguém Já tenho um equipamento Razoavelmente bom Pro que eu preciso Agora a gente só vai embora Eu não quero saber Vambora Tchau Tchau, Mordecai Tchau, galera E agora vamos para Iridium Blight Beleza O bonde do zero é isso, meu irmão Você pode sair correndo Se infiltra ali no meio da galera Fica invisível Dá um drible Puxou pra cá Puxou pra lá Já foi É gol É gol, meu irmão Já foi Vamos pra cá Agora na manha Beleza Nossa, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá bom Ali ele está falando Você faz o que for preciso Nem que você precise me matar E não sei o que Vamos Já foi Pronto Estou contra a munição aqui De Loss of Gates Ah, que susto Eu sei que está com 91 De Loss of Gates Bora, Clap Bora, Clap Essa parte aqui é um pouco chata Você precisa matar Pelo menos Todo mundo dessa área E mais um pouco Daqui a pouco Tá, aqui eu vou pegar Não vou botar Conferência Call, não Ah, vou botar o que, meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou deixar a Conferência Call Mas eu vou botar também O Plasma Caster Que é a metralhadora Tá, beleza Tentar um pouco aqui o Debi Eu não sou muito De ficar usando Debi Porque o Debi Você tem uma pancada E só depois Do fim do mundo Você conseguir Voltar a ter O bônus extra Mas vamos testar aqui um pouquinho Ficar aqui na cobardia Da manha só Na esquiva Aqui, ó O Debi Você tem que fazer assim Você tem que se tocar Meu irmão Aí, ó Dar um tiro aqui Um tiro lá Da manha Caramba Fiz o reload Tá certo Tchau Tchau